Ah, eu te amo! 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 Então, fazer umas baladas. Uma é bem antiga aqui, a primeira balada. Eu começo assim, merda. No ano passado, eu fiz em 1907. 1907! 1907! No começo da carreira! De um, de dois milho... De um, três... Tem uma de graça. Tem uma de graça aqui, também tem um te amo aqui, das internas de lá maior. Força! Vamo lá! Uh! 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 Sempre chega a hora Sempre chega a hora Vai lá, vai Sempre chega a hora Quando eu perdi Sempre chega a hora O cabelo tem cedo O tempo passa e nasce a vestura do safado Não pressa, a gente não nota que a lua muda nos formar A porta do meu sol, a sua esposa, a comida, a bebada, o metrô Confunda a vida, cedo, monta a mensagem O diretor segue seu destino de contar as cenas E o velho repitando trato Mas passeando as luz E não vai mais ao cinema Quando passe, eu ainda Quando pensar em você Quando passe, eu ainda Quando pensar em você Aqui Quando eu disse que ia ser A pessoa certa pra você Mas sou eu que te adora Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu sei que não quero sem te procurar É pra saudade É pra saudade Não pode mais E eu na mesma hora Eu não consigo esconder Certo ou errar Certo ou errada Eu quero ter você Você sabe que eu não sei o que Não é meu dom representado Não dá pra me espantar Não dá pra me espantar A orelhada E eu que pensei Eu sabia tudo Eu sei Mas se é você Eu não sei nada Quando ouvir a canção Era a lugar Não dá pra me espantar E eu vi você Até eu senti Eu não Eu achei a terra E me caia bem Como o bar Mas veio a chuva Ficou tudo Não desde o bar Estou mais A porta estrela aberta O tempo todo Sai Tenta lhe segurando Você sabe voar Vai A porta na verdade Nem existe Sai O que está esperando Você sabe voar Vem volta pra mim Vem volta pra mim Vem volta pra mim Eu Vem aqui Pra entender Vem volta pra mim Vem volta pra mim E eu Vem aqui pra entender Vem volta pra mim E pelo que sei, e pelo que sei, você gosta de mim É por isso que eu vim, é por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção que eu fiz pra você Eu não quero cantar pra ninguém a canção que eu fiz pra você Pra você não esquecer que eu tenho um coração que é seu Tudo mais que eu tenho é o tempo que sobra Tive você na mão E agora tem só essa questão É barba!